Uma breve passada aqui para cumprimentá-los e dizer que eu acabo de ter uma reunião histórica aqui no Itamaraty, o primeiro chanceler da Georgia, meu colega Grigol Vastadze, que, para a nossa grande alegria, é fluente em português. Fala um português perfeito, é, absolutamente, vocês vão ver já já. De modo que foi uma ocasião não só histórica, mas também agradável, interessante, produtiva, assinamos três acordos e pude também estabelecer um diálogo sobre algumas das áreas consideradas prioritárias pela Georgia na cooperação. Eles são uma potência hidrelétrica, têm muito interesse na cooperação em energia com o Brasil, ele, aliás, visitou o ministro Edson Lobão, agricultura, turismo, cooperação em comércio e finanças, como vocês sabem, abrimos uma embaixada na Georgia, entre milícias, está aqui conosco o nosso embaixador na Georgia, Carlos Alberto Asfora, assim como o novo embaixador da Georgia em Brasília, que apresentou credenciais há poucos dias à presidenta Dilma Rousseff. Estabelecemos um mecanismo de consultas políticas, a Georgia se encontra numa região ainda caracterizada por alguma tensão internacional, e o Brasil hoje com três embaixadas na região, de nosso interesse, temos embaixadas também no Azerbaijão e na Armênia, como vocês sabem, interesse em conhecer bem todas as características e condicionantes das situações políticas que tenham impacto sobre a estabilidade da região, porque é uma região muito estratégica, é uma espécie de corredor entre a Europa e a Ásia, e uma região que tem condições, esperamos que assim seja, que conhecendo a estabilidade e o progresso econômico e social, de transformar-se num verdadeiro cruzamento de civilizações e corredor de comunicação entre diferentes polos de dinamismo econômico. Foi com grande alegria que eu ouvi do meu colega Grigol uma manifestação de compromisso da presença do presidente Chakasville durante a Rio Mais 20, no ano que vem, aqui no Brasil, queremos também desenvolver um diálogo sobre desenvolvimento sustentável e agradecer a Georgia o apoio que o governo em Tbilisi tem manifestado a uma reforma do Conselho de Segurança com membros permanentes, inclusive, muito em sintonia com o que defendem a Alemanha, Japão, Índia e Brasil, e a África também, para que haja um Conselho de Segurança mais em sintonia com o século XXI. São esses meus comentários, eu passo a palavra ao meu colega Grigol, que nos falará num português impecável. Bom dia, bom dia, quero aproveitar desta oportunidade e agradecer ao seu ministro, governo e povo do Brasil para o apoio de nossa integridade territorial e também para esta oportunidade de visitar Brasília e falar com o meu caro amigo e colega sobre relações bilaterais, profundamente sobre relações bilaterais políticas e econômicas, futura cooperação do Brasil e Georgia nas organizações internacionais. Sabe que gostamos desta ideia de reforma do Conselho de Seguridade e vamos trabalhar com o Brasil juntos, e também as perspectivas da nossa cooperação, é o início das relações bilaterais entre Brasil e Georgia, mas eu acredito e tenho confiança que estas relações vão ser profundas e úteis. Obrigado. Os senhores podem fazer uma avaliação, as tensões na Líbia continuam, ainda não localizaram, o presidente Kadhafi, como é que os senhores estão observando tudo isso, por favor? Por favor. Eu penso que o povo da Líbia é muito perto para estabelecer a democracia neste país e eu penso que seria útil e inteligente da parte de Kadhafi e do governo de Kadhafi imediatamente começar as negociações com este Conselho Nacional de... como se chama? Eu considero que é uma matéria para deliberação pelo Conselho de Segurança. O Conselho de Segurança impôs por unanimidade sanções, inclusive o embargo de armas e outras sanções, alguns meses atrás. Qualquer determinação sobre modificação, interrupção, suspensão das sanções, terá que ser tomada também pelo Conselho de Segurança. Unilateralmente o Brasil pode tomar alguma decisão, chanceler? O Brasil não costuma se posicionar unilateralmente sobre sanções. Respeita a carta das sanções... Obrigado, eu de novo. Obrigada.